No próximo mês de outubro, acontece aqui na UFSM a 30ª edição da Jornada Acadêmica Integrada, mais conhecida como Jai. E essa edição de 30 anos já vem batendo recordes com 3.690 trabalhos aceitos. Eu estou aqui com o professor Paulo César Pichini, que é coordenador de iniciação científica da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Professor, mais um ano de sucesso. A que se deve toda essa popularidade da Jai? Boa tarde, Vitória. Eu diria que a Jai vem ganhando o espaço que merece. A Jai é o maior evento científico da universidade e proporciona aos estudantes que desenvolvem trabalho durante o ano um espaço para que apresentem e discutam os seus trabalhos. Nós fizemos um trabalho de reformulação do formato da Jai e também um trabalho bastante grande na facilitação da descrição de trabalhos. Então a gente acredita que esse resultado, esse crescimento, seja em virtude desses dois fatores. E professor, baseado nas edições anteriores, esse ano a gente viu que tudo foi feito com mais antecedência ainda. Explica como foi esse processo. A gente procurou adiantar um pouco o processo de inscrições para que a gente tivesse tempo hábil de organizar tudo com tempo suficiente, digamos, não ter atropelo ao final. São várias etapas durante, desde a inscrição, a pessoa escreve o trabalho, ele vai ser avaliado pelos professores. Há um período para que eles façam correções ao trabalho, em vista de que esse evento tenha um caráter didático para os alunos. E depois eles retornam a esses trabalhos corrigidos para o professor fazer uma segunda avaliação. Depois tem a organização dos modos, depois o convite das pessoas que vão fazer palestra. Então são várias etapas que tem que ter o seu tempo correto para que possa ser realizada de maneira satisfatória. E professor, esse ano está sendo feito um esforço maior para trazer os professores de ensino médio para a JAI. Explica isso um pouco para a gente. Bem, nós estivemos falando com a coordenadoria regional, solicitando que os professores tivessem um dia de trabalho abonado para que pudessem participar da JAI. O interesse é que a gente leve o desenvolvimento que é realizado dentro da universidade para dentro da sala de aula, através dos professores do ensino médio. E também proporcionar uma oportunidade aos professores de se atualizar na área em que ele trabalha, de conhecer o que é feito dentro da universidade, para ele se aproximar da universidade que está tão próxima dele e algumas vezes tão longe. Essa é a intenção. E esse ano a JAI vai acontecer todos os módulos, vão ser no 74C? Isso. Ano passado nós fizemos no centro de eventos, ali no pavilhão polivalente, um espaço adequado para um evento, mas ele tem algumas dificuldades. Nós tivemos um problema muito grande de sonorização e também a questão térmica. Ali no 74C nós temos 16 salas, todas sonorizadas, com climatização, bastante apropriadas para as representações orais. E lá no hall, embaixo, tem um espaço bastante grande, se bem que com o tamanho do evento vai ficar um pouquinho apertado, mas que é suficiente para apresentar os banners. A gente espera então que haja a mesma conexão entre trabalhos orais e trabalhos em banner que houve ano passado, dessa forma. Vamos verificar o que vai acontecer. Muito obrigado, professor. Obrigado a você, Vitória. Lembrando que a JAI acontece de 19 a 23 de outubro. A programação completa já está no site e a inscrição para ouvintes é até o dia 25 de setembro. Basta acessar o fsm.br barra JAI. Vitória Londro para a TV Campus. Vitória Londro para a TV Campus.